Eu visitei Caetité, da Renova Energia, e realmente, porque quem tem preocupação com o desenvolvimento, que não seja essa vinculação de desenvolvimento igual a PIB, porque essa é a riqueza do debate aqui. Qual é o desenvolvimento? E eu vi que é possível, inclusive, articular o sistema fotovoltaico à base instalada de sistema eólico. Então, você já tem hoje energia naquele sistema técnico instalado ali, para abastecer em torno de uma metrópole de um milhão e meio, dois milhões de habitantes, não é pouca coisa. Isso faria funcionar o Brás, por exemplo, que consome mais do que Belém, toda a região metropolitana, para produzir lingotes de alumínio e exportar energia para o mundo inteiro. Inclusive, ir para a China, Estados Unidos, Japão, que aí podem, sim, fazer política de desenvolvimento e a gente aqui aumenta a exportação, as cifras de exportação cada vez maiores, com a Lei Candi, nada fica. Aí, a gente isenta aquilo que nos transforma num país exportador de commodities, para enfrentar crises quando a queda dos preços internacionais cai e deixa de isentar aquilo que nos permitiria agregar valor aqui à nossa riqueza. E, no caso da riqueza do sol e do ar, é, diga-lhe assim, uma violência à nossa história não aproveitar essas fontes. É uma violência, não é? E eu digo que é uma violência estrutural, porque quando se fala em Alemanha, olha, eu sou arquiteto, não entendo nada de energia, mas eu sou professor de uma universidade federal rural da Amazônia. Uma disciplina é climatologia. Alguém consegue produzir sem levar em conta o clima? Não, não é? Aí, todo mundo sabe que aqui, na nossa região onde eu moro, a maior diferença entre dia e noite é de 12 minutos. Então, nós que estamos ali na faixa do Equador, mas, na verdade, o Brasil inteiro oferece esse potencial, nós estamos na faixa do Equador, tem 12 horas de sol. Aí, se a gente vai na Alemanha, Deus me livre e guarde de morar na Alemanha, eu morreria de frio. Mas, tem amigos que vão. Às vezes, você tem dias que não são dias, são escuridão. E como é que se chega a 30, às vezes até 50% da produção de energia baseada em sistemas fotovoltaicos? Então, eu vou concluir, me parabenizando, eu acho que é tirar, digamos, consequência daqui. Há empreendedores, há sabedoria, conhecimento técnico-científico, não é? Há possibilidade de incentivo direcionado. Eu vou, permite, citando um exemplo concreto, porque a gente coloca muitas dificuldades. Falou-se muito aqui em licitações. Veja só, as licitações feitas para as grandes hidrelétricas, como elas, todo respeito, tato, que eu sou um crítico do governo, mas não sou leviano, não estou na linha do impeachment, não. Mas, tem que mudar muito de rumo. Quer dizer uma coisa? Todos acompanhamos pela mídia os leilões. Vou citar um exemplo do meu estado, Belo Monte. Às vésperas, não tinha consórcio para concorrer. Foi montado. Todo mundo sabe. Que a Evistataiva entraram para viabilizar. E que, logo depois do leilão, a outra parte das grandes empreiteiras, que não quis, ou que se sentiu alijada, passou a compor, complementarmente, a ação naquele grande projeto. É caro o sistema fotovoltaico, o sistema eólico? São caros? Quanto de investimento do Estado brasileiro tem hoje a juros negativos? De 4,5%, com títulos da dívida que alcança quase 14% hoje. Portanto, é juros negativos, que quase nenhum país pratica. O Japão praticou na década de 90 para tentar superar aquela recessão de mais de uma década. Eu concluo com isso. Então, montado. Mais de 20 bilhões hoje, liberado já, para uma obra que está atrasada. Está certo? Enfim, é o caos. Agora, se fosse só um problema financeiro, estaria até bom, porque o Brasil é grande e vai superar. Mas, e os cento e tantos quilômetros de ensecamento da curva grande do Xingu, que fez com que indígenas estejam sendo agredidos de forma violenta, que pescadores sejam agora ex-pescadores, que ribeirinhos não tenham mais essa condição, porque o rio simplesmente foi ensecado para a água ser desviada por canais feitos em concreto. Basta dizer esse impacto. Para não falar nas pesquisas, aqui na Goiânia Francesa, pesquisas feitas por Sorbonne, e já no Brasil, o INPE, o INPA, do Amazonas, e no Pará mesmo, pesquisadores mostrando que os gases do efeito estufa também estão nos grandes reservatórios. Temos que ser contra hidrelétricas? Por princípio, não. Sem principismo. Elas cumprem um papel. Agora, as grandes têm impactado muito negativa o ambiente e a sociedade. Então, muito obrigado. Desculpa, presidente.